O que foi, Mani? Que cara é essa? Ah, sei lá. O Júnior tá muito estranho comigo. Por quê? Vocês brigaram? Não, é claro que não. Sabe quando você faz alguma coisa errada e a pessoa fica te olhando, tipo, como se eu tivesse inconformada? Tô ligada. Pergunta pra ele o que que tá rolando. Mas eu acho que eu não faço isso. Já perguntei várias vezes. O que que ele fala? Nada. Ele simplesmente não fala nada. Ele vai embora e não fala nada. Tá. Eu vou falar com ele. Tchau, Felipe. Obrigada. Vai, meu. Desembucha. Você me chamou aqui pra conversar e até agora nada. É a Vanessa. Eu não paro de pensar nela. Eu não sei mais o que eu faço. Você tá muito gamadinho pra ela, né? Pior que eu tô. Fala pra ela isso, então. Não dá. Ela vai falar que a gente é amigo. E qual que é o problema? O problema é que eu não quero ser amigo dela. Vai, me ajuda, cara. Tá. Vou pensar em alguma coisa pra te ajudar, mas vai ser difícil, tá? Beleza. Obrigado. E aí? Oi, vinhaquinha. E aí? É isso que você tem pra me falar? Por que você tá tratando a minha irmã tão mal, hein? O que que ela te fez? Você tá louco? Jamais farei isso com alguém, ainda mais com ela, meu. Bom, não foi isso que ela me disse. Vinhaquinha, calma. O Juninho tá apaixonado pela Vanessa. Não, isso não é sério. Pior que é, meu. Que massa! Eu sempre te perco, vocês dois. Vocês dois dão um belo casal. Com certeza. Não é bem assim, meu. Você sabe que eu sou péssimo com isso, né? Ah, com isso eu posso ficar tranquilo. Eu e o Gadu, a gente vai te dar uma força, né? Isso aí. Bate aí, cara. Deixa no vácuo. Meu, por que os moleques são tão esquisitos assim? Eu nunca fiz nada pra ele me tratar tão mal. Oi, Vanessa. Tudo bem? Que estranho, não tem nem foto. Oi, tudo bem? Aqui você. Juninho, você tem que me deixar atualizada. Quer vir, né? Espera, não respondeu. Respondeu. E agora o que eu falo? Fala que é um admirador secreto. Se falar agora, vai perder toda a graça. Tá, beleza. Eu acho que tá. Sou seu admirador secreto. Coloca uma carinha. Um, de linguinha? Ah, sei lá. Uma de apaixonadinha. Vai. Tá. Você viu como eu sou ruim nisso? É mesmo. Você vai bem gostar aqui, né? Uhum. Admirador secreto? Interessante. E como faço para te conhecer? Acabou. Vai desembucha. Ferrou. Por que ferrou? O que aconteceu? Ela quer me conhecer. Eu não tava esperando por essa. Calma. A gente tem que pensar uma coisa bem pensada. Já sei. Fala aqui. Vai ver se consegue hoje. Isso vai ser difícil. É, isso aí. Não. Assim ela vai desistir de mim. Você tem que pensar outra coisa. Eu não vou falar isso, não. Cara, você tem que escutar a Bianquinha. Ela sabe o que ela tá falando. E outra. Mulher não gosta de cara assim, não. Me dê esse celular. Você não vai responder ela agora. Você vai estragar tudo. Juninho, você tinha um encontro antes marcado? Não. Então me escuta que eu sei o que eu tô fazendo. Ai. E a gente precisa treinar, então. Vamos lá? É verdade. Só que tem uma coisa. Hum. Precisamos de uma mulher. Uma mulher. Uma mulher. Uma mulher. Pra treinar só? É. Hum. O que foi? Por que vocês tão olhando pra mim? Vai, Guido. Por favor. Ah, não acredito. Vai, tá bom. Mas se alguém ficar sabendo, já sabe, né? Eu vou indo na frente. Vai lá. Vai indo na frente. Eu já chego lá. Vai. O referência não me responde por nada. Ah, quer saber? Eu vou mandar sim. Você quer me conhecer ou não? Acho que não, né? Vai parecer que eu tô muito desesperada. Bom, calma, Vanessa. Uma hora ele vai me responder. Juninho, olha, eu confio em você. Tá vendo aquela garotinha lá em defesa? Aquela é a Vanessa. E você precisa ir lá, vai. Você consegue. Demorou, meu. A palhaçada começou, vai. Oi, Vanessa. Oi. O que você tá vendo aí? Ah, eu tô vendo os lookzinhos da Shane. Ah, eu gosto de ver look também. Sério? Sério. Que estranho. Olha esse daqui, que bonito. Não, não, não. Para, 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 para. Você não pode chegar assim tímido. A mulher sente. Vai, tenta de novo. Agora é confiante. Ah, pode querer entender, meu. Agora vai, você vai ver. Não, não, não. Volta de onde você começou, vai. Você é chato, hein? Vai, vai, vai. Só porque você tá fazendo papel da Vanessa, você... Vai logo, meu. ...quira ser chato igual ela. E aí, Vanessa. Oi, meu. O que você tá fazendo aí, meu? Ah, eu tô procurando uns lookzinhos aqui na Shane, sabe? Tá, isso não é hora. Põe esse vídeo aí. Queria falar pra você. Pode falar. Tá pensando na gente fazer alguma coisa mais tarde, o que você acha? Tipo o quê? Não, sei lá. Tá precisando ir naquele restaurante, você gosta? Bora lá? Bora lá. E aí você pede aquele macarrão pra mim. Demorou, se você quiser, meu amigo. Então fechou. Pode ser. Aqui, essa bela. Eu tô fazendo é muito papel de palhaço pra ficar aqui esperando o menino. Olha, ele não me responde, me deixa aqui esperando. E aí, amanhã? Ah, certeza que deve ser alguém me zoando. Ah, e se eu for pensar? Ele parecia ser tão legal conversando comigo. E se não for trollagem? Aí eu vou esperar. Vai que ele chega, né? Se bem que eu tô precisando de um namoradinho faz um tempo, né? Juninho, é agora. Sobe seu coração. Vai lá, cara. Você mandou bem. Eu confio em você. Obrigado, gente. Eu vou tentar. Eu desejo sorte. Boa sorte. Vou sentar um pouco pra espiar isso aí. É melhor. Demora que isso dê certo. Juninho? Tá apaixonado pela Vanessa. Vai dar certo, sim. Oi, Juninho. Oi, Vanessa. Você tá esperando alguém? Ah, eu tô esperando o meu admirador secreto. Você acredita? É claro que eu acredito. Você é linda, né? Obrigada. Falando nisso, ele tá demorando, viu? Tá bem atrasado. Não. É você? É. Eu sei que a gente é amigo, é meio estranho, né? Misturar as coisas. Mas eu não paro de pensar em você um minuto. Então era por isso que você ficava melhando daquele jeito? Exatamente. Eu tinha vergonha. Medo, sabe? Mas agora eu não tenho. Você quer namorar comigo? Ai, Juninho, depois disso, é claro que eu quero. Ai, Juninho, depois disso, é claro que eu quero. Agora eu tô namorando. Parabéns! Mandou bem, cara. Eu sabia que você ia conseguir. Eu lembro isso pra vocês. O casal do ano, hein? Ei, 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 espera. Não sai ainda não. O último vídeo tá super legal. Então corre lá assistir. Ah, e não se esqueça de se inscrever aqui no meu canal, tá bom? Tchau. Bora, Vanessa! Volta aqui, Vanessa! Não! Eu não vou! Eu não vou! Vai, vai, vai. Vai, vai. Vai, vai, vai. Não tem, tem. Uh! Que top, esses amigos, hein? Gente, o que vocês pensam que estão fazendo? Vocês vão machucar a Vanessa. Ah, relaxa aí, gente. Só tá zoando, meu. Juninho, para de ser criança e solta ela agora. Vocês são tão chatos. Idiotas. Que drama, hein, garota? Drama? Drama você vai ver quando eu acertar minha mão na sua cara. Calma, Vanessa, calma. Briga! 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 Eu não vou nem brigar com você, não. Olha lá, arregou. Arregou! 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 A boneca arregou, papada. Meu! Como vocês são tontos? Deixa eles, a Vanessa e quem não sabe brincar. Eles não fizeram nada de mais. Tchau.